Tinha uma casa extraordinária 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 Volta, tí, tí, a, la trem undi a bicicleta B, tí, 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 a, la trem undi a bicicleta E da qualquer tempo em G.R. Moda ou C.I.L.E. Mendo tudo alegre, industriais e operais Dopo cê também aquela que a C.I.T. manda. Pedalando como é mate, mal e não se move piu Pedalando contra o vento vai e vai e vai Melhor de morrer que a gente não aprende mais Bici-ti, clici-ti-ai, lá do meu carro te trata A tua amiga bicicleta A tua amiga bicicleta A tua amiga bicicleta Rotolando, rotolando, a palina vai Quale de virilhe prenderá? Quello direito em prima fila, cada cadolê Quantos se ne portam eu com se Quem está dentro se nasconde Conta-me, mamã Trabalando se difende Forse não cadrá Rotolando, rotolando, a palina vai Pesta-te a vedere que cadrá Um virilho, dois virilho, tre virilho e più Tiro eu que dopo diri tu Pelo gioco se capisce Quando perdi più Tu sei sempre Pico, pico, magica Pio, pico, magica Pio, pico, magica Pio, pico, magica Pirilão me não prenderam O homem nem de lei eu falo moro e sepando Poi me tocaria tirar isso Insistendo, um a um Tutti vão giù Quando não cê Pio nessuno Não se toca più O homem nem de lei eu falo moro e sepando Poi me tocaria tirar isso Insistendo, um a um Tutti vão giù Quando não cê Pio nessuno Não se toca più Pio nessuno A CIDADE NOVA 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 A neve vai Ela montanha Como um bastimento Que é uma surpresa Que é fantástico Indovina, indovina Que te será? Que te será? O chum no louça Indovina, indovina Que te será? Que te será? Que te será? Aunque per hoje O chum no louça Tua nana Senza a mama Senza o seu papá Estela comenta Sobra na cabana Que é uma surpresa Que é fantástico Indovina, indovina Que te será? Que te será? Que te será? Indovina, indovina Que te será? Que te será? Que te será? O chum no louça Indovina, indovina Indovina De meu voto E de almoço É um pequeno pequeno que eu Con tre notte fa Que é o que pode Que te será? Que te será? A canção é papo, e depois vai começar. Plink e plunk, a felicidade e um piano, todo o pomerídeo suonerá o piano. Só um artista e hoje mostrará, vejamos um pouco. Um concerto de tre notte, forse não sei mai sentita, mas ecco que comíncia aqui. O meu pianinho é o jogador, a tre notinha e o numero, mas são aquelas que bastam. Se pode suonar para rir, a tocar e a fazer a música, se não quiser, se não estiver lá. Plink e plunk, o sofá me passou o piano, todo o pomerídeo suonerá o piano. E também uma canção escreverá, vejamos um pouco. Samba de uma nota em seis, samba de duas notas em seis, e eu me canto uma de três. E o meu pianinho é o jogador, a tre notinha de número, mas são aquelas que bastam. Se posso sonar e perderé, jogar e a fare a música, e que me grida no esmetilá. E eu me canto uma de três. Plink e plunk e plunk, a felicidade é um piano, todo o pomerídeo suonerá o piano. E também uma canção escreverá, vejamos um pouco. E o meu pianinho é um piano, todo o pomerídeo suonerá o piano. E o meu pianinho é um piano, todo o pomerídeo suonerá o piano. Samba de uma nota em seis, samba de duas notas em seis, e eu me canto uma de três. E eu me canto uma de três. E eu me canto uma de três. Móvite, manine, baola, puregatô! Mamãe, esse ritmo, eu gosto de empazinha Ballo, 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 outro que dormire É tempo de bailar e bimbo dance Nela sua tuttinha, com aria birichina Bala topolino, insieme a paperino Ballo, 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 sempre um buradino É tempo de bailar e bimbo dance Dance, 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 bimbo dance Doberte de ventari, tutti bravi comemem Dance, 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 bimbo dance Lá sua mustari, porque é tempo de bailar e bimbo dance Bala purê babo, sem um bravo pro mato Devo diventare, um bravo balerino Ballo, 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 a outro que dormire É tempo de bailar e bimbo dance Dance, 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 bimbo dance Doberte de ventari, tutti bravi comemem Dance, 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 bimbo dance Lá sua mustari, porque é tempo de bailar e bimbo dance Dance, 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 bimbo dance Doberte de ventari, tutti bravi comemem Dance, 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 bimbo dance Lasciamo stare tutti a tempo de bailar e bimbo dance Muovi le tue gambe, non essere distratto Alza quelle mani, muovi un polpedino Ballo, 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 sembra un traboncino É tempo de bailar e bimbo dance Finisci la lezione, mi sembri soddisfatto Hai poco da imparare Sei nato per bailar e bimbo dance Ba, 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 mi sembra di giocare É tempo de bailar e bimbo dance Dance, 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 bimbo dance Doberte de ventari, tutti bravi comemem Dance, 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 bimbo dance Lasciamo stare tutti a tempo de bailar e bimbo dance Dance, 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 bimbo dance Doberte de ventari, tutti bravi comemem Dance, 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 bimbo dance Lasciamo stare tutti a tempo de bailar e bimbo dance Dance, 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 bimbo dance Dovete diventarei tutti bravi come me Dance, 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 bimbo dance Lasciamo stare o pecado e o de frente dance Dance, 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 bimbo dance Dovete diventarei tutti bravi come me Sono ragazzino, ma non amo più il trenino Ma lei ragazzino è che a un mare insieme parlano Questa è mia passione, è qualcosa in più del pane Bimbo è biondo e bello, è sogno dolce come caramelle Quanto bella sei, signorina, con quel vestito blu sei carina Questa sera voi gustar un gelato in riva al mar Quanto bella sei, signorina, della sveglia sei la regina Un gelato voi gustar questa luce in riva al mar Sei mio padre insiste Che non ho letta per le conquiste Liris quando ho vecchio mio Ma tu eri bravo più di me Sono ragazzino Ma scusa te sei Direi che no, ma le bimbe dicono Ma che simpatico sei tu Quanto bella sei, signorina, con quel vestito blu sei carina Questa sera voi gustar un gelato in riva al mar Quanto bella sei, signorina, della sveglia sei la regina Un gelato voi gustar un gelato in riva al mar Quanto bella sei, signorina, della sveglia sei la regina Quanto bella sei, signorina, con quel vestito da stamichi Quanto bela sei, senhorina De lhe espelha sei, maragina Luz e a lato e vou encostar Esta noite ele vai no mar Luz e a lato e vou encostar E vi raccontero con me Che passo o tempo e mi diverto Quando non so più dove andare Dai, dai, senhor, racconta E se l'idea ci piacerá Noi formeremo una banda Per fare quello che fai tu Vado in soffita su, vicino a letto Che un portontino piccolo Non è un misterio ormai Quello che trovo là È l'armagione di papà Non hai paura Tu ti stai da solo là Ma è l'armagione di papà Cosa c'è dentro là Dilo la banda, dai Tu ti ricordi di quando era un ragazzo C'è un canocchial in vetri mare Schiacci un botone Schiacci un botone vetirio Un papagallo vetigialo Che vola su maracanà Quattro barattoli di latta Pieno di segni di mamma Pieno di segni di mamma Un legno estorto e la zucca Per costruire i berimbau Quando a Brasile in noi Tu ti soffita, dai È un gioco nuovo che ci va Che scopriremo noi Che esisteremo noi Le anni 60 di nostri papà Quando a Brasile in noi Tu ti soffita, dai È un gioco nuovo che ci va Descopriremo noi Che esisteremo noi Che è necessità di nostri papà Una guitarra con trecote Due franco bolli di Bahia E oggi c'è la fotografia Di quando ha conosciuto Mamma mia Che è un costume un po' speciale Di quando ha vinto in grande balle Cantando un samba eccezionale Ballando un samba eccezionale Quando a Brasile in noi Tu ti soffita, dai È un gioco nuovo che ci va Che esisteremo noi Che esisteremo noi Le anni 60 di nostri papà Quando a Brasile in noi Tu ti soffita, dai È un gioco nuovo che ci va Che esisteremo noi Che esisteremo noi Le anni 60 di nostri papà La, 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 la 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 Tchau, tchau